Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Nas voltinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho Pra ligar a dor que eu passo Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você Simbora, sanfoneiro É sanfoneiro doido, menino Amigo, entre agora E não repare nada Hoje é o aniversário Dessa casa abandonada Há tempos que foi embora Adoro a peça morada Até o vento murmura Seu nome de madrugada Quarto escuro Quarto escuro Cama fria Não tem ninguém Estou chorando Com a falta do meu bem Quarto escuro Cama fria Não tem ninguém Estou chorando Estou chorando Com a falta do meu bem A cama está vazia O travesseiro soprando O cobertor não me aquece O vento que está soprando E nas quebradas da noite E fugas estão queimando E o travesseiro amigo Por ela está esperando E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento Quando me separei daquele amor Jurei que nunca mais eu ia Um outro amor querer Só para não sofrer O que eu já sofria Mas de repente vi dentro de mim Sentir que só eu não me via De novo me entreguei E hoje eu voltei Querer como eu queria Apaixonei de novo De novo extorsionado Porque meu coração Não fica sem paixão Não fica sem agrado Apaixonei de novo De novo extorsionado Porque meu coração Não fica sem paixão Não fica sem agrado Porque meu coração Não fica sem paixão Não fica sem agrado Porque meu coração Não fica sem paixão, não fica sem agrado Obrigado!